Bom galerinha, eu sei que vocês não tem deixado muito like na minha série E eu conversei com o Wolf e eu vi que ele tá querendo parar a minha série de Kurama Então se vocês querem que a série de Kurama continue Vocês deixem muito like aqui embaixo, sério, sério mesmo Se vocês deixarem muito like, ele falou que ele vai continuar a série de Kurama Então galerinha, se você quer que ela continue, vocês arrebentam o botão de gostei Sou eu, a Kurama, pedindo o like, senão eu vou desaparecer galerinha Senão eu vou desaparecer e nunca mais vou voltar Vocês tem noção disso? Então por favor, eu peço do meu fundo, do meu coração galerinha Deixem o like aqui no vídeo, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo E também galera, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então meu, se vocês querem que a Kurama fique viva Deixem o like e comentem aí embaixo Hashtag Kurama fica viva, por favor Ai, acho que deu certo essa tal de viagem temporal Será, deixa eu ver Ah, deu certo Parece que eu tô no futuro agora Ah, isso é muito bom, isso é muito bom Que agora com esses poderes do meu pai Eu consigo fazer o que eu quero Ah, mas eu não vou fazer mais maldade Eu não vou fazer mais maldade Eu só tenho que fazer uma coisa Uma pequena coisa Que é destruir aquele saruto do mal Eu sei que ele mora aqui nessa vila Tá, tudo bem Ah, tá bom, calma Tá de noite, eu tenho que tomar cuidado pra ninguém me ver essa hora da noite Ah, tá anoitecendo Isso quer dizer que ninguém vai me ver agora Ninguém mesmo Então vamos lá Tá Deixa eu ficar com o meu chakra infinito aqui Que se alguém vier, eu já jogava esse chakra infinito nele Já era também Olha, tem chakra de tudo quanto é Kur aqui Essa habilidade que o meu pai me deu foi muito bom Muito bom mesmo E também tem a liberação de Ying Yang, né Então isso vai ser cada vez mais bom E vai ser cada vez mais fácil Da gente fazer isso Essa casa Eu já vim nessa casa há muito tempo atrás Era aquele Como que é o nome dele? E aquele de Inturic meu também Ah, dos dois Inturics lá Ah Eu lembro, eu lembro, eu lembro Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Olha Por que que tem um quadro dos Uchihas aqui? Ah Isso, será que eu alterei a olhinha e o tempo? Isso não é possível Não, 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 não Isso não é possível Mas tá Tá, eu tenho que matar aquele Saruto Eu sei que ele mora aqui nessa vila, em algum lugar Eu tento sentir o chakra dele Ah 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 Algum lugar, algum lugar deve estar Tá aqui perto Tá aqui perto Tá aqui pertinho Ah Isso vai ser mais fácil do que eu imaginei Agora eu vou poder limpar todas as cagadas que eu fiz no passado E vou conseguir viver numa boa na minha época Então isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom mesmo Calma aí É aqui que vem esse chakra? É dessa casa? Não, não, não Não é possível E tá Tá aberto Por que? Esse garoto Esse chakra laranja Isso é meu Esse chakra laranja é meu Então quer dizer que esse garoto Ele também tem o chakra da Kurama Não, 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 não Isso não é possível Isso não é possível Esse rosto Esse rosto é familiar É aquele Naruto Calma Calma, isso não é possível Isso não é possível Esses olhos Esses olhos são do São São O sharinga é igual do Madra Meu Deus Que família é essa? Meu Deus do céu Calma Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Isso é bom Isso é bom Mais uma vez Alguém com meu chakra Como as pessoas controlam meu chakra? Como que elas controlam meu chakra? Isso não devia ser possível Isso não devia ser possível Mas agora eu me achei Eu achei o pequeno garotinho Sorvete, sorvete, sorvete Esse garotinho sonha com sorvete É agora que eu vou acabar mesmo com você Tá preparado o pequeno saruto Mas pera Ele tá com esse renegão Eu vou ter que acabar com ele aqui E agora mesmo Mas pera Ele é diferente Ele é diferente daquele outro saruto Não, não, não É o mesmo É o mesmo Eu tenho que acabar com ele agora E voltar pra minha linha temporal Deixa eu jogar isso daqui Como assim? O meu chakra O meu chakra não pega nele Como? Assim? Olha isso As minhas habilidades do meu pai não pegam nele Por quê? Olha isso Ele é pra pegar Ele é pra pegar Por que que não pega? Por que que não pega? Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Por que que meu chakra não pega nele? Isso não é possível Isso não é possível Olá, Kurama Eu sabia que você ia vir cedo ou tarde Pegar o meu filho Porque eu sei que você sabe sobre o saruto reverso E você não vai pegar o meu filho Porque esse não é o saruto reverso Esse é uma versão do mal do meu filho Que você criou que eu sei disso E cadê esse saruto reverso? Eu já consegui dar um jeito nele Só que agora eu tenho que dar um jeito em você Porque você tá ferrando com tudo Você não vai dar um jeito em mim Você não vai dar um jeito em mim Tá ouvindo? Não vai dar um jeito em mim Você não vai Não vai Toma Liberação de Ying Yang Você não vai dar um jeito em mim Ai, que poder besta, Kurama Ai, meu Deus do céu Ai, eu não posso deixar você ganhar de mim Ai, eu não posso Eu tenho que derrotar esse saruto Eu tenho que derrotar esse saruto Essas habilidades suas nunca vão funcionar com o saruto Então agora, vai aí pra dentro O que você tá fazendo aqui dentro? Essa ca... Essa jaula vai te prender, Kurama Você nunca mais vai fazer mal pra ninguém Então é só eu te desmaiar Que você vai ficar preso aqui pra sempre Você não vai fazer isso comigo Tá me entendendo? Você não vai fazer isso comigo Você não vai fazer isso comigo Não adianta, Kurama Você nunca vai ganhar de mim Eu já dominei o seu chakra por completo Então você não vai conseguir me vencer Muito menos o meu modo azul Que é o meu modo mais forte Então, eu vou proteger o meu filho Goste o que gostar Você cala a boca Ele é forte Ele é forte Ele é realmente forte As habilidades do meu pai não estão funcionando com ele Por que isso? Sabe por quê? Porque eu e o meu filho Temos chakras igual ao do seu pai Então não vai funcionar isso com a gente Nunca vai funcionar O meu filho é quase um outro sotsuku igual ao seu pai Então você nunca vai conseguir usar essas habilidades nele Então você fica quieto Não, 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 não Eu preciso resistir Eu preciso resistir Eu preciso resistir O meu chakra O meu chakra O meu chakra O meu chakra está acabando Começando a acabar Eu não posso perder Eu não posso perder pra você Eu não posso perder pra você Eu não posso Não posso Eu posso Perder pra você Meu chakra Meu chakra está acabando Não Isso não é possível Isso não é possível Ai Minha cabeça Meu chakra tá voltando aos poucos Ah Onde que eu tô? Onde Que eu tô? Ah Que lugar mais estranho É esse Pera, esse lugar foi aqui Que eu lutei aquele tal de Boruto Ai Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui dentro preso? Será que ele realmente conseguiu? Meu Deus, eu não consigo Essa jaula Ela não explode Não é possível que eu vou ficar preso aqui pra sempre Não, 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 não Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui Não é possível Olha isso Essa jaula, esse lugar É completamente contra a chakra Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Olha isso Então é por isso Então é por isso que eles não são atingidos Para essas habilidades do meu pai Eles são da mesma família do meu pai, eles têm o sangue do meu pai Não, 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 não Eu preciso dar um jeito de sair daqui Puxa o que custar Olha isso Nada quebra Ali as portas Não é possível Não é possível Não é possível Eu não posso ligar aqui pra isso pra sempre Olha isso Esse material não quebra Esse material não quebra com nada E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?